A residência do Conselho-Geral de Portugal e Macau e Hong Kong é palco neste momento, um coquetel de aniversário da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa. É para lá que vamos já em direto com o jornalista Francisco Frederico. Boa noite, Francisco. Boa noite. E são 46 anos que a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa assinala com este coquetel aqui na residência consular, onde estão cerca de 100 pessoas, naturalmente muitos empresários também à procura disso, ou seja, de estreitar relações com a China, estas relações Portugal-China. Comigo tenho o secretário-geral da CCILC, Bernardo Mendia, a quem agradeço desde já a disponibilidade por estar aqui hoje. Boa noite. E começava mesmo por aí. Como é que estão as relações entre Portugal e a China? Boa noite. Acho que as relações estão muito boas. Portugal e a China é uma relação que tem mais de 500 anos e Portugal e a China têm sempre tido canal aberto para comunicar e, portanto, a relação é muito positiva. Prova disso mesmo é este evento que temos aqui hoje, é a gala anual que a Delegação da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa organiza. Hoje, como disse, estão aqui 100 pessoas, mas se houvessem 100 lugares, se houvessem mais 100 lugares estariam 200 e, portanto, acho que isso também é revelador da vitalidade desta comunidade macaiense portuguesa que aqui reside. Fala-nos um pouco do que tem sido a vida desta Câmara de Comércio e Indústria. O que é que realizaram, por exemplo, o ano passado e o que é que planeiam realizar este ano? A Câmara é muito dinâmica, quer nas atividades que realiza em Portugal. Realizamos, obviamente, todos os meses, mas por vezes realizamos todas as semanas. Às vezes, na mesma semana, realizamos mais do que um evento. A nossa principal função e os nossos eventos consistem muito em promover a relação económica e comercial entre Portugal e a China. Além disso, organizamos com alguma regularidade missões empresariais, além daquelas que acompanhamos. Posso lhe dar como exemplo a delegação que vai chegar aqui este domingo, que é uma delegação do município de Oeiras, organizada pela Oeiras Valley Investment Agency, cujo presidente é o embaixador António Martins da Cruz, e vão estar aqui com mais de... uma delegação com mais de 20 pessoas, sobretudo empresários, mas também o vice-presidente da Câmara Municipal de Oeiras, e vão estar aqui em Hong Kong durante sete dias, com algumas visitas também à China continental e também à região de Hong Kong, mas sempre tendo como base Macau. Eu acho que isto, até isto, é bastante simbólico da importância que nós portugueses sempre atribuímos a Macau. Macau está no coração dos portugueses, toda a gente conhece alguém que está aqui, e portanto, acho que isso é de assinalar também. Por falar em relações China-Portugal, sabe-se que saiu mais um grupo de países que passaram a estar isentos para que os senhores nacionais entrem na China. Porquê que Portugal não está neste grupo? Portugal estará em breves prêmios, mas ainda não estamos nesse grupo, é verdade, ainda não temos essa isenção. Nós próprios, como Câmara de Comércio, temos desenvolvido iniciativas nesse sentido, de contactar as autoridades, e já temos o pedido feito, para ter reunião, audiência, em Beijing com a autoridade que concede esta isenção. Aquilo que gostaríamos de transmitir às autoridades chinesas é, não só a relação histórica, este ano em particular, em que se celebram os 45 anos da relação diplomática entre Portugal e a China, mas também os 25 anos da retrocessão da administração do território de Macau para a administração chinesa, e mais que isso, nós como Câmara de Comércio, aquilo que pretendemos é, sobretudo, facilitar a vida e as viagens entre Portugal e a China para os empresários. Também acreditamos que poderá existir algum benefício a nível de turismo, porque será uma oportunidade para as agências de viagem promoverem a China, se essa isenção for concedida. Portanto, temos esperança de ser incluídos nesta isenção muito em breve. A questão da Huawei ter sido excluída do concurso de 5G em Portugal, acha que pode ter aqui uma influência? E, por outro lado, o que é que lhe parece, enfim, estrategicamente falando, essa decisão? Bom, em primeiro lugar, acho que não tem influência, acho que são questões muito distintas e não vejo que departamentos que lidam com assuntos tão distintos se coordenem entre si para depois penalizar um país por causa disso. Em segundo lugar, considero que foi uma decisão errada do governo português, mas temos também um novo governo que vem aí e, portanto, assim que ele esteja formado, a própria Câmara de Comércio vai, junto das autoridades portuguesas, alertar para os benefícios que a Huawei, desde há mais de 20 anos, entrega a Portugal, não só em tecnologia, mas também em competitividade. A competitividade da economia portuguesa também depende da competitividade das empresas que fornecem infraestrutura tão importante como é a infraestrutura digital e, portanto, esta limitação do 5G é manifestamente desproporcionada. Aliás, na Europa não há países que tenham ido tão longe como Portugal e, portanto, estamos perfeitamente convencidos de que, mais tarde ou mais cedo, que este tipo de restrição será levantado e a Huawei poderá atuar como uma empresa num mercado livre. Primeiramente, muito obrigado por esta presença aqui hoje no nosso direto. Vou deixá-lo voltar para os convidados. Muito obrigado e uma boa continuação aqui em Macau. E pronto, o cocktail aqui na residência consular continua, num franco convívio entre empresários, figuras locais também, porque é preciso estreitar esses laços de colaboração entre Portugal e a China e, quem sabe, também lançar as primeiras sementes com vista a negócios futuros. Obrigado, Francisco Federico, em direto da residência do Conselho-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong.